Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Antônio descobrirá que Aline está grávida do Caio e surtará de vez. O vilão não suporta a ideia do filho da viúva herdar tudo que é seu e decide preparar uma enorme emboscada para ela levar a culpa do que aconteceu com Vinícius. Mas Antônio nem imagina que a polícia já sabe que Vinícius está vivo. Na aldeia, o geólogo começa a recuperar sua memória aos poucos. Antônio manda Silvério convencer o juiz de que Aline tentou dar um fim em Vinícius para ganhar as terras. Na hora da segunda audiência pelas terras da Aline, Vinícius aparece vestido com um capuz. Impedindo que Antônio e Irene o reconheçam. Antônio aponta para Aline e grita. Foi a viúva! Ela disparou contra o geólogo! Eu vi tudo! Ela queria impedir que ele desse o depoimento dele e jogou ele no rio para virar comida de crocodilo! Vinícius tira o capuz e se levanta gritando. Mentiroso! Foi você! E eu vou contar tudo! Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Antônio descobrir que Aline está grávida de Caio. Completamente fora de si com a notícia. O vilão se revolta. Eu não posso acreditar em uma coisa dessas! Então quer dizer que aquela viúva acha mesmo que vai me dar um golpe desse? Que vai carregar uma selva dentro dela? Mas era só o que me faltava. Um herdeiro meu! Jamais! Eu já sei muito bem o que eu tenho que fazer! Não posso deixar isso barato! Não posso e não vou! Com todo o ódio que sente, Antônio procura Ramiro e avisa. Eu quero que você pegue a arma que eu usei para acabar com o geólogo e coloque no meio das coisas da Aline. Ela vai levar a culpa pelo que aconteceu. Mas faça isso sem ela perceber. Ramiro não perde tempo e avisa. Pode deixar, patrão. Eu vou agora mesmo fazer o que o senhor me pediu. A Agatha oferece ajuda no plano de Antônio. E mais tarde, ela telefona para a polícia e faz uma denúncia. A Aline Machado anda para cima e para baixo carregando um objeto extremamente perigoso. Enquanto Agatha fala ao telefone, Antônio assiste a cena e dá risada. Momentos se passam até que Marino vai atrás de Aline. Mexe nas coisas dela e encontra o objeto denunciado. Nervosa, ela fala... Eu não sei o que é isso, Marino. Não sei do que se trata. Tá na cara que alguém colocou isso nas minhas coisas. Só pra me prejudicar. Querem que eu leve a culpa pelo que aconteceu com o Vinícius. Marino confere que não tem ninguém por perto. E diz... Eu sei que isso é armação, Aline. Até mesmo porque o geólogo tá vivo. Eu não vou te prender. A Aline agradece a ajuda de Marino. E ele volta para a delegacia. Quando descobre que a rival não foi presa, Antônio quase surta de raiva. Vai atrás de Marino e o coloca contra a parede. Quero saber por que você não prendeu a viúva. A cidade toda já sabe o que foi encontrado nas coisas dela. Não vai prender por quê? Marino responde que não há provas de que o objeto seja de Aline. Antônio se revolta mais ainda. E fala... Mas era só essa que me faltava agora. Qual prova você quer mais, Marino? Eu exijo que a viúva seja presa. Ela tá colocando a vida de vários aqui em risco. Agatha aparece e diz... Mas isso é um absurdo? Eu vou denunciar na corregedoria agora mesmo. Com o telefone nas mãos. Agatha faz o que falou e denuncia Marino. Não demora muito até que o delegado recebe uma ligação da regional. Obrigando Marino a efetuar a prisão de Aline. Pensativo. Marino diz a si mesmo. Não vai ter jeito. Preciso conversar isso com o Caio e a Aline. Marino vai atrás deles. E quando o encontra, explica tudo. Eu estou sendo pressionado a efetuar a prisão da Aline por causa do que encontraram nas coisas dela. O único jeito da gente evitar isso é comunicar a todos que o Vinícius tá vivo. Ou eu mantenho a Aline presa ou revelo para todos que o Vinícius tá vivo. O que preferem? Aline e Caio começam a se encarar enquanto pensam em uma resposta. Os dois conversam um pouco. E Aline diz. Pode seguir com a prisão Marino. Decidi que prefiro ir presa. Na esperança de que o Vinícius vai recuperar a memória. Há tempo da audiência pelas minhas terras. E colocar o Antônio atrás das grades. Caio diz. Eu vou falar com o Dr. Rodrigo agora mesmo. Deve existir algum outro jeito dele te tirar da cadeia, não sei. Marino comenta. É capaz mesmo que o Rodrigo consiga tirar Aline por ela não ter antecedentes. Bom, vamos lá. Marino efetua a prisão de Aline e a leva para a delegacia. Enquanto isso na aldeia, Vinícius se aproxima ainda mais de Iraê. E percebe que está apaixonado por ela. Iraê também se aproxima de Vinícius para beijar o rapaz. Assim que beija a moça, Vinícius começa a ter flashes de memória de todos os beijos que ele deu em Irene. O rapaz arregala os olhos e fala. Eu estou me lembrando. Eu estou me lembrando do que aconteceu. A minha memória está voltando. Iraê comemora com Vinícius. E tenta estimular o rapaz a se lembrar de outras coisas. Momentos se passam até que Rodrigo chega na delegacia com habeas corpus para soltar Aline. E fala. Delegado, a minha cliente não tem antecedentes e é gestante. Portanto, o juiz liberou que ela volte para casa. Marino comemora e solta Aline. Aline abraça Rodrigo e fala. Graças a Deus você conseguiu me soltar, Rodrigo. Estou fazendo isso só para acabar com o Antônio. Rodrigo diz. Aline, eu vim te tirar da delegacia. Mas também vim te avisar que o oficial de justiça entregou uma intimação hoje de manhã. Aline se preocupa e pergunta. Intimação? Rodrigo explica. A última audiência pelas suas terras foi marcada. Esse será o julgamento definitivo. Vai ser daqui a alguns dias. E a gente precisa se preparar. Porque o Antônio vai vir com toda a força para cima de nós dois. Aline fica apreensiva. E instantes depois, Caio chega na oca de jurecer. E avisa que chegou a intimação para o último julgamento. Vinícius mostra que recuperou a memória. E fala. Eu preciso ir para esse julgamento. É lá que eu vou me vingar do Antônio por tudo que ele fez comigo. Caio diz. Chegou a hora do meu pai pagar pelas maldades dele. Vinícius pensa um pouco. E diz. Mas eu não quero uma vingança simples. Eu vou fazer uma surpresa para o Antônio La Selva. Eu quero surpreender ele nessa audiência. Primeiro eu quero chegar. Ficar escondido. E escutar tudo que ele vai falar. Depois eu vou aparecer com a maior surpresa. Que aquele infeliz já viu na vida dele. Caio gosta. E comenta. É uma boa ideia. Mas você vai entrar lá como? Sem ninguém perceber que você está vivo. Vai ficar disfarçado? Forçado? Irae se aproxima. E diz. Vamos colocar uma roupa com gorro no Vinícius. É um jeito de ninguém reconhecer ele. Vinícius avisa que sentará nos fundos. E começa a acertar com Caio todos os detalhes do plano. Enquanto isso. Antônio aparece no escritório de Silvério. E conversa com ele. Eu preciso que você dê um jeito. De convencer o juiz. De que foi a Aline quem deu um fim no geólogo. Silvério pergunta. Como assim? Antônio responde. Você disse para o juiz que a viúva estava com medo do depoimento do geólogo. Por isso decidiu dar um fim nele antes da audiência. Silvério pensa um pouco. E fala. É. Isso vai ser fácil de fazer. Somente Aline teria algum motivo para acabar com o geólogo. Antônio termina de acertar os detalhes com Silvério. E momentos depois. Todos se reúnem na sala de audiência. Para o último julgamento pelas terras. Aline se senta em frente a Antônio. E ao lado de seu advogado. Vinícius entra no local com a roupa de Iraê. E senta nos fundos. Sem que ninguém perceba que ele está ali. O juiz dá início a audiência. Aline é chamada para depor. E conta detalhes de como aconteceu o golpe que deram nela. Vinícius continua assistindo. E logo depois. Antônio é chamado para dar o depoimento. Após fazer o juramento de dizer a verdade. Antônio começa mentindo. Meritíssimo. Essa mulher é muito perigosa. E está disposta a fazer qualquer coisa para ficar com essas terras. Terras que eu comprei e paguei à vista. Ela já me ameaçou na frente de centenas de pessoas. E acabou com a vida do geólogo. Porque estava com medo do depoimento dele. Quando escuta aquilo. Aline se levanta na mesma hora. E grita. É mentira. Ele está mentindo. Esse homem é um mentiroso. Uma confusão começa. O juiz bate o martelo. E fala. Eu quero ordem no meu tribunal. Antônio enfrenta Aline. E fala. Eu não estou mentindo coisa nenhuma. Eu vi. Eu vi com os meus próprios olhos. O momento em que você deu um fim no coitado do Vinícius. E jogou ele no rio. Seu plano era fazer o mesmo comigo. Mas graças a Deus eu ando com meus seguranças pra cima e pra baixo. O coitado não teve a mesma sorte, seu juiz. O senhor precisa prender essa mulher. Antes que ela acabe comigo. Ou com qualquer outra pessoa. O juiz olha para Aline. E fala. Realmente, a dona Aline Machado é a única com motivos plausíveis para querer tirar a vida do geólogo. De repente, Vinícius se levanta. E grita. O Antônio tentou acabar comigo. Porque eu era amante da esposa dele. Esse é o verdadeiro motivo. Nesse instante, um silêncio toma conta do local. E todos ficam em choque. Antônio não acredita no que vê. Fica de queixo caído e gagueja. Como isso é possível? Aline abre um sorriso de orelha a orelha. E sussurra. Sabia que valeria a pena ser presa. Irene chora de emoção ao perceber que o rapaz está vivo. Antônio coloca as mãos no coração. E fala. Isso não pode estar acontecendo. Silvério. Fala pra mim que isso é um pesadelo. Fala pra mim. Silvério olha para Antônio. E diz. Você me garantiu que não tinha feito nada com o geólogo. Dependendo do que ele falar. Não vai ter como te defender Antônio. Vinícius o encara com um jeito intimidador. E questiona. Tá com medo não é Antônio? Pensou que tinha conseguido acabar comigo. Mas pensou errado. Agora eu voltei. Voltei pra acabar com você sem pena nenhuma. Antônio treme mais ainda. E tenta disfarçar. Eu não sei do que você tá falando. Não sei. Vinícius olha para o juiz. E fala. Meritíssimo. Eu não apareci nessa audiência. Porque o Antônio tentou acabar comigo. Ele pensou que tinha conseguido. E me jogou no rio. Mas eu tô vivo. E vim confessar o golpe que dei na Aline. E entregar todas as provas do que fiz. Aline se emociona mais ainda. Antônio olha para Silvério em pânico. E pede. Por favor faça alguma coisa. Eu pago o que for preciso. Silvério diz. Eu sinto muito doutor Antônio. Mas dessa vez você se ferrou. Vinícius começa a dar o depoimento. Vinícius começa a dar o depoimento. E confessa todos os detalhes do golpe. Depois Vinícius mostra as marcas do que Antônio fez. Ao final. O juiz diz. Após o depoimento e as provas apresentadas por Vinícius Carvana. Determino a prisão de Antônio La Selva. Pela tentativa de acabar com Vinícius. Também determino que as escrituras das terras descritas no processo. Voltem para o nome de Aline Machado ainda hoje. O juiz bate o martelo. E os policiais se aproximam de Antônio. O vilão surta. E grita. Eu não vou ser preso. Não vou. Faça alguma coisa Silvério. O advogado não move um dedo. E Antônio é levado. Aline chora emocionada. E agradece a ajuda de Vinícius. O que você achou da volta triunfal do Vinícius? Você acha que agora ele vai ajudar Aline com os diamantes? Que nota de 0 a 10 essa novela merece? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.